Música 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 Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse canal, ele é um subprojeto do Residência Pedagógica de Química do UFRN e ele vai contar com videoaulas pro YouTube do conteúdo do primeiro ao terceiro ano do ensino médio e um dos objetivos, assim, é de ajudar vocês, auxiliar vocês nos conteúdos de química e é isso. Eu me chamo Thalita e junto com a minha colega Diana nós vamos dar início a esse projeto com o conteúdo de química orgânica do terceiro ano e eu espero que ajudem vocês de alguma maneira, de alguma forma e aí é isso. Quando fiquem ligados, nos acompanhem porque é só o início. Aqui vamos abordar conteúdos de química com o objetivo de ajudar vocês nas provas de Enem e vestibulares. Então fiquem ligados. Não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo. E não esquece do like. Música Bom pessoal, no ano de 1777 um cientista chamado Bergman divide a química em duas partes classificando como química orgânica aqueles compostos derivados de organismos vivos enquanto que a química inorgânica se aplicava aos estudos das substâncias originadas do reino mineral Posteriormente, em 1807 o cientista Berzelius com base na divisão proposta por Bergman propôs a teoria da força vital afirmando que um simples composto orgânico só poderia ser sintetizado por organismos vivos uma vez que para a produção desses compostos seria necessário a existência de uma força vital também chamada de vitalismo Hoje, entendemos por definição que a química orgânica é responsável por estudar compostos do carbono evidenciando a suma importância desse elemento químico Afinal de contas é um elemento de descoberta pré-histórica encontrado extensamente distribuído na natureza São conhecidos atualmente cerca de 10 milhões de compostos formados por átomos desse elemento químico Assim, no ano de 1858 o químico alemão Kekulé formulou três postulados para caracterizar o átomo de carbono O primeiro postulado afirma que o número atômico do carbono é 6 Sua configuração eletrônica, portanto, é 1s², 2s², 2p² Significa dizer que o átomo de carbono é tetravalente Ou seja, o carbono faz quatro ligações covalentes pois este elemento possui quatro elétrons de valência O segundo postulado diz que as quatro valências do carbono são absolutamente iguais Significa dizer que as quatro ligações simples do carbono são equivalentes entre si em termos de comprimento e energia Já o terceiro e último postulado afirma que os átomos de carbono se organizam em um encadeamento constante sendo basicamente a capacidade que este átomo possui de formar cadeias curtas ou longas que dão origem às moléculas orgânicas Agora, precisamos entender os tipos de ligações realizadas pelo carbono Podemos classificar em três tipos São as seguintes Ligações simples, ligações duplas e ligações triplas Para compreender com mais facilidade, vejamos alguns exemplos No primeiro exemplo, o carbono está realizando quatro ligações com quatro ligantes Esses quatro tracinhos, partindo do carbono a quatro átomos de hidrogênio representam as ligações simples São também definidas como ligações sigmas Ocorre com a interpenetração de orbitais atômicos no mesmo eixo No segundo exemplo, o carbono está realizando duas ligações simples com átomos de hidrogênio e uma ligação dupla com o átomo de oxigênio sendo, portanto, três ligantes A ligação dupla pode também ser definida por ligação pi Ocorre quando os orbitais atômicos se interpenetram em eixos paralelos No terceiro exemplo, temos átomos de carbono realizando ligações simples a átomos de hidrogênio e ligações triplas entre carbonos A ligação tripla é formada por uma ligação simples e uma ligação dupla Ocorre com a sobreposição frontal de orbitais da ligação sigma e a sobreposição lateral de orbitais da ligação pi Então, pessoal, dando continuidade ao assunto de química orgânica essa introdução nós agora vamos falar sobre a classificação dos átomos de carbono Então, ele pode ser classificado, o átomo de carbono, como primário, secundário, terciário e quaternário Aqui está o conceito e primário é o carbono que se liga diretamente a um ou nenhum outro carbono Secundário é o carbono que se liga diretamente a dois outros carbonos Terciário é o carbono que se liga diretamente a três outros carbonos e quaternário é aquele que se liga diretamente a quatro outros carbonos O nome já sugere, né? Então, e assim, uma coisa que tem que ficar na mente de vocês é que essa classificação é dada diretamente aos carbonos O que isso quer dizer, assim? Que pode ser uma pegadinha, pode confundir vocês É que essa classificação de primário e secundário é quando o carbono está ligado a outro carbono É diretamente ao carbono Esse carbono primário, ele pode estar ligado a nenhum carbono ou a outro carbono, né? Para ele ser primário E ele pode estar ligado a oxigênio, hidrogênio, hidrogênio Quanto hidrogênio for, ou três hidrogênios tudo Mas ele vai continuar sendo primário porque ele está ligado só a outro carbono ou a nenhum Tá certo? Ele é entre carbonos, a classificação E aqui está alguns exemplos que eu prefiro, né? Ver mais na prática, assim, mais exemplos O primário, como vocês podem ver Esse primeiro carbono, ele está ligado a nenhum outro carbono Tá ligado a três hidrogênios e é um cloro E ele é um carbono primário Esse, e o segundo exemplo, continuando no carbono primário Ele está ligado a outro carbono Percebam Ele está fazendo ligação direta com outro carbono No secundário O do meio, só apenas o do meio secundário Na mesma cadeia No mesmo composto Pode ter mais de uma classificação para o carbono Por exemplo, esse primeiro carbono Do carbono secundário O primeiro carbono que vocês veem Ele é um carbono primário Porque ele só está ligado diretamente a outro carbono O único carbono que é secundário aí É o do meio, que está em vermelho Tá bom? E o carbono terciário O exemplo, né? Ele está ligado a três ou dois carbonos E esses carbonos que estão na ponta, assim Eles são primários também Porque eles estão ligados diretamente só a outro carbono E aí vem o quaternário Que é esse do meio também Entendeu? Tipo, na mesma cadeia pode ter primário Terciário, quaternário E aí a gente tem que ver Qual o carbono está se ligando Quantas ligações entre carbonos tem O que o carbono está fazendo Tá? Então, partindo agora Para a classificação das cadeias carbônicas A cadeia carbônica Ela pode ser acíclica ou aberta Cíclica ou fechada Uma coisa assim Para vocês identificarem Assim, verem Que posso falar É que na cadeia aberta Vocês conseguem perceber O início E o fim dela, sabe? É muito visível assim Vocês conseguem ver Na cadeia fechada, não Não tem como vocês perceberem Onde ela está iniciando E onde está acabando, né? Vocês que vão delimitar isso Coloca carbono 1 e tudo mais Mas na cadeia aberta Dá para perceber isso Também a gente pode classificar Quanto à disposição dos átomos Se é normal ou ramificada A normal, ela é plana Você não vê nada assim Saindo dela, sabe? Já ramificada Ela parece Como uns galhos Saindo de uma árvore Imagina a árvore, a cadeia E aí tem as ramificações Que são os galhos Aí ela vai ser ramificada E você está saindo dela Ela não é plana Não é plana como a normal Você vê assim E também tem quanto ao tipo de ligação Que é saturada e insaturada As saturadas são ligações simples Tá bom? Para ser saturada Tem que ter todas as ligações simples Na insaturada É quando tem Uma ou mais ligação dupla ou tripla Não importa a quantidade Não tem Tem alguma dupla ou tripla É insaturada Todas estão simples É saturada Também tem Para classificar Como homogênea Ou heterogênea Acho que vocês já Escutaram essa palavra Assim Homogênea É quando só vai ter Carbono Só tem carbono Na cadeia Carbono e hidrogênio Na heterogênea É quando tem outro átomo Diferente Que é O oxigênio Nesse exemplo Mas pode ser nitrogênio Cloro E outra coisa importante Essas classificações São dadas Quanto ao carbono Certo? Então A gente tem que prestar atenção Que o oxigênio Ele está ligado Entre carbonos Ele está no meio de carbonos Por exemplo Esse Vamos voltar aqui Para vocês verem meu ponto É No exemplo da insaturada Tem oxigênio Certo? E se tiver alguma questão Que eu perguntava a vocês Se Ela é Essa cadeia heterogênea Ou homogênea Tem o oxigênio? Tem Mas ela continua sendo homogênea Por quê? Porque Não está entre carbonos O oxigênio Ele está Em um carbono Está fazendo a migração Com um carbono Para ser Heterogênea Tem que fazer parte Da cadeia carbônica Que é aqui Esse oxigênio Está entre Esse Está entre dois carbonos Certo? Tudo é entre o carbono O carbono é o elemento Principal É tudo Na química orgânica Então vejam os carbonos Se está entre os carbonos Aí vai ser heterogênea Mas se não tiver Se estiver fora Aí continua sendo homogênea Certo? E outra coisa também A cadeia Não é que ela vai ter Uma classificação Ela vai São quatro classificações Que vocês vão determinar Por exemplo Esse primeiro exemplo aqui Da cíclica Ou aberta Ela é uma cadeia aberta Aí quanto a disposição Dos átomos Ela é normal Ela não apresenta Ramificação Certo? Aí agora Já foi duas Classificações Certo? A terceira Quanto ao tipo de ligação Ela é só ligação simples Então Ela vai ser Saturada Certo? Não tem nenhuma Ligação dupla Nem tripla Nem nada Então ela vai ser Saturada E aí quanto Se ela é homogênea Ou heterogênea Só apresenta Elemento carbono Hidrogênio Então ela é Homogênea Certo? Não tem nada Assim não O hidrogênio Não está Entre os carbonos Está fazendo ligações Com os carbonos Então ela é homogênea No mesmo caso Aqui Esse insaturado Já falei Continua sendo Homogênea Aí a gente vai ter que Ver se ela é Acíclica Ou fechada Ou cíclica Entendeu? Aberta ou fechada No caso Ela é aberta A gente consegue Ver o início E o fim dela A disposição dos átomos Se ela é normal Romificada Se ela é Saturada ou insaturada A gente já está Se ela é homogênea Ou heterogênea Então é isso E agora Nós vamos Passar para a parte Dos tipos de fórmulas De moléculas orgânicas Gente Essa é uma base Você tem que ter Porque Em toda questão Vai ter isso Entendeu? Vai ter a representação Da molécula Da molécula orgânica E aí a gente tem que saber Interpretar ela Vocês com certeza Já viram Essas fórmulas Algumas dessas Fórmulas E vamos começar Com a fórmula molecular Que ela apresenta Tá aí O exemplo que a gente pegou É o C8H18 Ela apresenta o elemento E a quantidade dele Esse índicezinho aqui É um número É a quantidade De carbonos que tem E o 18 É a quantidade De hidrogênios que tem Certo? Aí tem Essa fórmula estrutural Que aí Ela é mais ampla Ela tá lhe mostrando Não só a quantidade Como as ligações Que esses elementos Estão fazendo entre si O carbono Esse primeiro carbono Tá ligado a três hidrogênios Que tá ligado a outro carbono E a gente percebe Que esse primeiro carbono Ele é primário Entendeu? E aí tem essa Forma estrutural condensada Que ela não apresenta Esses pontinhos assim Não apresenta as ligações Mas dá pra se identificar É a mesma coisa assim Pega esse primeiro carbono Começa com CH3 Na forma estrutural O primeiro carbono Tá ligado a três hidrogênios Segundo carbono Tem É CH2 Aqui também Na forma estrutural CH2 Tá ligado a dois hidrogênios Então é isso A condensada Ela é mais resumida Do que a forma estrutural Mas ela também dá uma ideia E a fórmula linear Que é assim Disparada Que todo mundo Acha mais fácil Assim De representar Porque é assim Essas montaninhas Essa fórmula linear Assim Quer dizer que Esses encontros E nessas extremidades Tem carbono Tá representando Que tem um carbono Não tava o hidrogênio aí Mas vocês sabem Que antes Lá na Na parte de Diana Ela explicou Sobre que o carbono Ele é tetravalente Ele vai fazer Quatro ligações Então vai ter os hidrogênios aí Aí se você quiser Se a questão pediu Ou se quiser fazer assim Precisar Aí você vai colocando Desenhando os carbonos Em cada extremidade Nesse ponto mais alto No ponto mais baixo No início Vai ter o carbono Aí você vai ver Tem o primeiro carbono Nessa ponta do início Aí tem o segundo carbono Nessa parte mais baixa Da extremidade Nesse encontro Que tem assim Né? Aí vai ter O carbono O primeiro Ele tá ligado A outro carbono Então ele vai precisar De três hidrogênios Né? Porque ele não apresenta Nenhuma ligação dupla Nem trípola Aí nessa cadela Né? Nesse exemplo Então é isso E eu só tenho Que agradecer agora Por todo mundo Que assistiu Até o fim O vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado É só o início Desse grande Projeto Do Residência Pedagógica De Química Da UFRN E eu espero Contar com vocês Pra muitos outros vídeos E que a gente Possa contribuir De alguma maneira Pra ajudar vocês Nesse ensino Nessa busca E tudo E é isso Não esqueçam também De nos curtir No Instagram Nos seguir Né? Nos seguir no Instagram RP Química E também De ouvir Nosso podcast Papo Reto Que é muito legal Traz temas Muito atuais E eu tenho certeza Que vocês vão amar E aí